Acidente entre ônibus, caminhão e carros deixa seis mortos e sete feridos na Dutra em São José dos Campos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, PRF, no acidente, o caminhão e o ônibus prensaram um carro. Após o acidente, o ônibus pegou fogo. Assista agora em Últimas Notícias Seis pessoas morreram e outras sete ficaram feridas em um acidente na manhã desta terça-feira, 14, entre dois carros, um ônibus de turismo e um caminhão na Via Dutra em São José dos Campos, São Paulo. O acidente aconteceu por volta de 9 horas e 40 minutos na altura do quilômetro 134 da rodovia, na pista sentido São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, PRF, no acidente, o caminhão e o ônibus prensaram um carro. Após o acidente, o ônibus entrou em chamas. Um outro carro também se envolveu no acidente. A Polícia Rodoviária Federal informou que seis pessoas morreram, todas estavam no carro prensado. Além delas, outras sete ficaram feridas, sendo que uma com ferimentos leves e outras seis em estado moderado. Os feridos, seis passageiros do ônibus e a motorista de um dos carros, foram socorridos e levadas para o Hospital da Fusão em Caçapava. Por causa do acidente, a pista no sentido São Paulo ficou interditada até por volta das 13 horas. O congestionamento chegou a mais de 10 quilômetros. No sentido Rio de Janeiro também houve interdição, mas às 12 horas, as pistas já estavam liberadas. Apesar disso, segundo a PRF, o trânsito seguia lento por cerca de oito quilômetros. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho